Versão Brasileira, Van Marrer Garotão! Boa tarde, Lois. Acho que vai querer um antiácido. Ah, e diz que a gente não... Você é hilária quando tá de ressaca. Não esquenta. Trocou de roupa sozinha. Ficou no meio da cozinha durante uma hora. É, pelo visto, eu devo ter vomitado um pouquinho. Você vomitou várias vezes. Olha só. Não precisava ter cuidado de mim ontem à noite. Eu teria ficado numa boa no Taylor. Acho que o Jimmy e a Chloe não estavam no clima de ouvir o Whitesnake. Chloe? Ai... Eu fiquei de me encontrar com ela pra prova do vestido hoje cedo. Quer carona? Pode ter segurado meu cabelo, mas... Não precisa segurar minha mão, garotão. Isso pode ser chocante, mas ainda sei dirigir um carro. Mas ele não tá aqui. Você não tinha a menor condição de dirigir ontem à noite, Lois. Valeu pela carona. E aí Eu tenho a menor condição de essa carreira. Eu sei que não soubam,遊.